O Império Serrano Eu residi naquela casa ali em frente, casa de Eteruvina de Oliveira, que hoje em dia Deus levou para o Unipotente, mas tem a remanescência dela, seus filhos que considero como meus parentes, como seja, molequinho, amizade que consegui aqui no Império Serrano. Molequinho, chega mais! Por intermédio deste homem, eu me fiz hóspede daquela casa, considero como meu irmão. Ganhei também a amizade de Antônio de Santo Popular Puleiro, que considero como meu cunhado porque era irmão de uma moça, a qual tratávamos na intimidade como maná. Pessoas que eu prezo, que eu considero dentro do meu âmago com todo fervor. Aqui é a residência de Aulália de Oliveira, também integrante da família, onde nos reunimos pela primeira vez para organizar o Império Serrano. Isto muita gente ignora, e com o nascimento do Império Serrano, automaticamente quedou a existência do prazer da Serrinha. Surgiu também independente da Serra, mas não deu para entender, porque o Império Serrano surgiu com força total, trazendo gente com força de vontade para vencer. E aqui um estáciano, que ora e veja bem, nasci no Estácio, e aqui é que vinha aparecer, por intermédio do Império Serrano. Pra São João festejar, tia romana criagado, como tem canabial, todo mundo sabia, olha a tia romana. O caso é o seguinte, muita gente não entende, isso aqui hoje em dia é o mundo do samba. E eu posso dizer que fui companheiro como você? Sem dúvida. Então eu tive aqui muitas aventuras na minha vida. Depois de orador oficial dessa escola, fui também representante junto à Associação das Escolas de Samba. E também compositor. Perfeitamente. O primeiro do samba de enredo. Certo. Mas o Irênio Pereira Delgado, a quem devemos muito, era presidente da Associação. Então houve a fusão que a Confederação não aceitou. A União e a Associação aceitou, surgindo o órgão que hoje em dia nos dirige. E não posso deixar de trazer em coleção, tantas e quantas vezes necessários se tornam, o Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Império Serrano, tetracampeão. E só não foi penta em consequência daquele temporal que desabou aquela aguaceira violenta. Isso é uma glória pra mim, com meus 68 anos de idade. Vivo feliz hoje em dia, porque contribuí, dei a minha mocidade, a minha vivacidade, a minha virtude toda. Inclusive aquela representação, que você deve estar bem lembrada, do embaixador francês, quando eu utilizei o idioma da prança, para homenageá-los lá em cima, na serrinha, lá naquele morro. Ingressei no Casio Porto, por intermédio dos sindicatos de arrumadores, antes, Sindicato do Comércio e Armazenador, do Rio de Janeiro, e nome de origem, Resistência. Resistência porque as cargas eram transportadas sobre a cabeça. Nós não possuíamos carrinho, não possuíamos zorra, que mais tarde apareceu. Em razão disso, nosso nome era Sindicato da Resistência. Até 72, eu labutei, iniciando, porém, em 1941. Ora bem, o nosso sacrifício era demasiado para os parcos, os tons que percebíamos. Transportávamos sacos sobre a cabeça, pela insignificância de 200 réis. Eu reuni alguns colegas, e paralisamos em greve. Isto é, o Armazém 11 ao Armazém 18, que era parte de cabotagem. Hoje em dia, o 11 já não pertence mais à cabotagem. É carga estrangeira. Paralisamos. O superintendente da administração do Porto do Rio de Janeiro, ao tomar conhecimento das razões da paralisação, achou viável uma reunião, e esta reunião aconteceu. Aconteceu em uma assembleia da classe, da qual participou o senhor doutor Cegadas Viena, que na época era delegado do trabalho. E achou viável, achou justa a nossa reclamação. E foi tirada uma comissão, da qual eu fiz parte, proposto por Oscar Rodrigues Vargas, um dos associados do sindicato. Fomos para o Ministério do Trabalho e voltamos com a bandeira da vitória. Conseguimos reivindicações, até de 400%. Ora e vejam bem, como nós tínhamos razão de paralisar. Hoje, sou aposentado. Hoje, fico pensando o tanto e quanto sofri durante o tempo que na resistência estive. Ai meu Deus, nasci a 11 de março de 1912, em uma segunda-feira de Gina de Omulu. Sou filho de uma grande entidade, criado por outra. Nasci de mãe gêmea, minha avó, materna era baiana. Meu pai e meus avós paternos cariocas. Vivo sobre a proteção das almas santas e benditas. Cretas almas. Sofro como venho, mas resignadamente. Talvez por isto, eu tenha tido oportunidade de compor 600 e tantas páginas, 58 das quais são inspirados nas raízes, nas origens da nossa geração. Nas origens da minha geração, por que não dizer assim? Sou Raiz é uma música onde eu dou tudo aquilo que sinto. E espero com fé em Deus o meu dia de alforria. Lança da minha manhã, lança da minha manhã. Eu sou legis, sumum, eu sou legis, sumum. Abandonador, amolê, abandonador, amolê. É combinar. Minha gente, muito melhor. Minha gente, muito melhor. Minha gente, muito melhor. Minha gente, muito melhor. Porque me aconselhou, ignorando. Meus ancestrais sofreram fora demais. Com o ferro em brasa, os marcaram como animais. Até orelha se separam dos meus pais. Ter razão de lhe dizer não posso senhor, eu não posso senhor Estou africando sobre muitos desencados, beijão dele, não posso senhor Eu não posso senhor, africando sobre muitos desencados Ovelho justiliano, porque senhora se esforce para conter os seus preços Eu não posso senhor, eu não posso senhor, estou africando sobre muitos desencados Senhor Fernandinho, eu não posso senhor, eu não posso senhor Estou africando sobre muitos desencados, beijão dele, não posso senhor Pouco do meu país, sangue do meu sangue, ou vice-versa Senhor Fernandinho Eu sou raiz, meu senhor, eu sou raiz, meu senhor Abandonado sem amor, abandonado sem amor Deus fala pela boca do povo